1, 2, 3, GO! Meu irmão... Onde é que tu arrumou isso? É com o contato aí do Jubileu. Meu Deus! Esse contato é maconheiro? Sim, é 5 van lá, 5 van. Aí eu peguei essa daqui, que é mais tranquila. Literalmente, né? É de fruta, né? É de fruta, pô. Cannabis é fruta onde? Aqui, como é o nome daquela verdura lá que nós come, pô. Salada? Salada alface. Nossa, a borba está completamente errada. Ai, meu Deus. É... Qualquer coisa a gente teve de fruta. Em inglês. Fume sobre a água, né? Prescrição... A nossa. Tá doido, cara? Ai, can... Como assim? Marimboana, maconha. Mano... Maconha? Mano... Essa van... Essa é a van bomba. Como assim? Se você passa na favela, tu é abordado. Se tu passa em frente à polícia, é abordado. É verdade. Entendeu? É... Você tá fodido de qualquer jeito. Na favela eles vão querer comprar e na rua eles vão querer levar. Ó, não tem nada lá atrás, cara. Tem nada. Tá vendo? Não tem nada... É... É... Não era pra ter nada, né? É... Tem umas caixas ali. É... Ele tá descarregado. Não deu tempo não. É... Ai... Bati tão dente aqui, mano, na porra. Cara, não acredito. Tá mais fudido, hein? A gente vai com essa merda aí mesmo? É... É, vamo. Vamo, foda. Nossa... Eu não acredito, cara. Tu é muito burro. Oi, cara. É você aí, um jubilhão na frente. Ai, eu trouxe uma van, cara. Vai ser os dois aí, vai. Vai entrar aqui. Não, tu vai dirigindo, pô. Tu que vai ser abordado, eu não vou não. Eu? É. Ixi, tu que vai ser abordado não, pô. E se for? Eu vou. Eu ando pra cima e pra baixo aí na van, pô. Na van, não. Na cidade aí. Vamo pra onde? Tá vendo? Ele falou que é maconheiro. Ele anda na van o dia inteiro. Não, não. Não curti isso, não. É que ele veio lá perto da favela, né, senhor? É isso aí. Caramba, cara. É o que, pô. Mas daí pra onde? Mano. Tem que jogar essas caixas tudo fora aí. Para com isso. Você vai ficar com as águas. Não, eu tô sentindo o cheiro do meu peido mesmo. Pô, seu lajota. Caramba, cara. Eu tô aqui atrás, meu pai. Eita. Que isso? Eu vou dar um soco e um botinho. Vamos abrir aí a porta aí, tá? Nossa, mano. Ele nem me pediu ir na mão. Vamos fazer essas porquices aí. Não abre a porta não, cara. Abre, abre de novo pra tu ver. Abre. Ó, eu vou fechar. Fica aí preso, é? Nossa, mano. Ô, rapaz, devagar, cara. Cagão. Pera aí, fecha a porta não, galera. Ô, devagar, devagar. Ô, devagar, devagar. Todo mundo tá escutando no rádio aí, né? Sim. Aham. Cara, tu vê se fica parando por algum lugar e passou a correr a gente, né? Ah, é? É. É, para em algum lugar. Ai, meu Deus. Vai lá. Ah, beleza. Alguém explicou o plano pra ele? Ah, nem a gente sabe o plano. Nossa, vamos embora, vai. Seja que Deus quiser. É. Aê, família. Tudo certo. Olha só. Na frente da delegacia, meu Deus. Nossa. Eu aparei. Oxi. O que ele parou? Ué. Ah. Fala pra ele no rádio, que é pra ele continuar. Ah, eu acho que... Acho que ele foi abordado. Ah, meu Deus. Ah, esses policiais, tudo bom? Eu sou o maior fã dos senhores, viu? Ah, meu pai. Eu sou o maior fã da polícia militar, viu? Que do cão. Vocês ficam na rua e arriscando a vida dos senhores. Vem, vem. Tem como eu tirar uma selfiezinha com o senhor aqui? Eu sou o maior fã, cara. Oh, 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 jubileiro. Mas um desse bió não é? Não, ele tá fazendo isso pra gente poder entrar, né? Durr. Aponta arma aí, mocinha de trás. Aponta arma aí. Só pra mostrar assim. Que a cidade tem polícia, rapá. Vem, calma, 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 calma. Eu sou do interior. E aí? Essa vãzinha sua aí? Essa vãzinha aqui é que eu entrego fruto, eu entrego verdura. Ah, mas... Smoke? 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 É o nome da empresa. Vai, vai, vai. É o nome da empresa que eu trabalho, Smoke. Ah, essa florzinha ali é bonita, né? Passa, passa, vai. Vai. É. Ah, sim. Que que você vende aí? Eu vendo alface, tomate. Ah. Vai, vai, vai. Vendo cebola. Cebola. É só coisa de botar na salada, sabe? Ah, tá. Você falou que... Verduras, verduras. E barbinha, você tem? Tem. Tem barbinha. Não, brobinha. Eu vou pegar um barbinha. Absob, absob. Acho que é a brobinha, né? Isso, brobinha. Tem também. É. Nossa, cara. Tem. Ô, senhor, pode pegar meu número aqui, ó. Porque como eu vendo em grandes quantidades, aí eu vendo pra um preço menor, sabe? Ah, jubileu. Entra, jubileu. Certo. Nossa. Ô, ô, ô. Qualquer coisa eu sou um velho, hein? Vambora. Vambora. Nossa, eu fico um gatinho então, né? Se fosse eu ficar miau, miau. Olha a boca, porra. Ei, o Bob. Cadê ele, cara? Ô, Bob. Ah, já. Sei lá, né? Desce aí, vai, vai. Pois é, eu sou um grande fã aí, viu? Da polícia militar, cara. Ah, muito obrigado aí, Du. Tem que passar minha inscrição aí, pra ver se eu consigo trabalhar. Ô, tá muito bem-vindo aí, viu, a corporação. Obrigado. Vai no meio, vai no meio, vai. Tem como a gente ir lá dentro, lá? Eu tenho um vinte. Vinte. Vinte e cinco. Tem sim. Vinte e cinco. É porque eu tenho vergonha da minha... É, quero ir lá. Tem como a gente ir lá? É, então vem cá. Ah, vamos lá dentro. Tem aqui ou ali na garagem ali? Ah, aqui, lá dentro, lá dentro mesmo. Tem como? É. Ah, eu lembrei de uma coisa. Nossa, meu. É, eu tenho que, que já, sabe? Fazer isso, passar boba. Certo. Mas vem aqui pra você olhar aqui a garagem aqui, pô. Aqui é a nossa garagem aqui, ó. Não, não, aqui ó. Não, é, depois, depois... Olha aqui, ó. Deixa eles passar boba. Olha aqui, ó. Bora, boba. Vai. Ent bounding. Vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem vem, vem vem. Isso aqui é a nossa garagem onde a gente coloca aqui, ó. Ah, entendi. Come que ele tão olhando, come que ele tão olhando. Vem aqui, vem aqui. Tá. Vem, 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 vem. Vai, 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 vem. Esse carro aqui foi a prendido. Foi a prendido aí, ó. Ah, entendi. É, eu já vou nessa já, viu? Passa, passa. Obrigado aí pela conversa aí. Aparece aí, viu? Aparece sim. Entra aqui, entra aqui, entra aqui. Cadê tu, Bob? Irmão. Cara, vem aqui do lado aqui da delegacia. E vocês? Aqui, aqui, aqui. Passa. Ô. É, rapaz. Devagar, cara. Vai, vai, vai. Peraí que a gente vai entrar. Entra, entra, entra. Vai, vai, vai. Caralho, mano, tô recebendo a ligação aqui, cara. Ô, Boba, tenta parar no post aí, cara. Post qualquer. Beleza. Cara, até é doido, é? Oi? Tem que ficar com essa voe parada ali. Não, pô. Tô com a ideia com o policial. Vai virar polícia? Ah, cara. Eu gosto da polícia, tá ligado? Vamos parar aqui, é? É, pode ser. Pronto. É, cara. Tem um rato ali. Deixa o rato, deixa o rato. É um rato, cara. É um rato, é um rato. Tem medo de rato? Eu tenho medo de rato, cara. Cara, esse não rato não, gato. Tá bom. É, meu Deus. Tá, por que a gente parou aqui? É, eu tô perdido, é? Eu tava ligando, tendo uma ligação. É, né? Sou eu, né, que ela vai falar? Aham. Vai falar que eu tiro até hoje. Beleza, faz atender, né? Eu tô aqui naquele depósito, ela já com seu primo. Beleza, entendi. Peraí que tinha... Deixa eu atender esse telefone aqui. Alô? 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 Alô, sabe quem é, rapaz? Não. Melhor assim, vai continuar assim. É. Ah, a pessoa tá tomando chamar, ó, tá ligado? O que é isso? Eu não fiz nada, não. Eu já paguei, já, cara. É, já pagou? Tô com tua prima aqui, seu comédia. Pagou porra nenhuma, não? Não, eu paguei, mas aí já não é comigo, cara. É o seguinte, parceiro. Vai me entregar o dinheiro hoje, hein? Beleza. Eu vou passar na regra da tua prima aqui. Vou botar no envelope de loló e vou te mandar. Não tem como mandar o endereço, não, cara. Vai desacanagem comigo, pô. Não, eu tô melhado hoje, cara. Eu tô... Tô com medo pra ele, né? Eu vou te mandar o endereço aí. Ô, Jamão, pode deixar que eu fale aí, Jamão. Pode deixar que eu fale. Vai, 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 fala aí. Ô, 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 mano, cadê, mano? Cadê o negócio? Cadê o dinheiro que eu não vi até agora? Mano, já tá na mão, cara. Só falar onde eu quero pra mim se encontrar contigo que tamo junto aí. Pois é, mano. O Jamão tá doido querendo arrancar o nariz do teu primo aqui, né, não, Jamão? É, mano. Tá vendo, né, mano? Tá vendo. Não é o Jamão, não, pô. O Jamão tá viajando. Não é o Jamão, é eu. É a reserva que você me dá, é foda, mano. Não é o Jamão, não, caralho, tá doidão? Vamos parar aqui, mano. Essa daí é estragada, essa estragada aí. Como é que é? Eu te falei que essa mãe tá estragada, cara. Pois é. Não, não, que se pegue, hein. Eu quero saber cadê os 50 mil que chegou aqui pra mim. E a motinha, tá boa? Já mandou revisar? Já, já, já. Tá tudo na mão. Tem certeza, absoluta? Absoluta. Então demorou, então. Então, ó, o nosso primeiro, meu chegado vai pra ela, entendeu? E eu quero saber onde é que você vai, você tem que deixar num posto, né, ô, cumpadi. Ô, cumpadi. Passa esse telefone aqui, jubileu, não dá essa porra. Não dá essa porra. Não, aí, tô aí. Ô, filho da puta! É que você tá falando, você tá achando que você tá falando por quê, meu irmão? Aqui é o pai do jubileu, meu filho, filho da puta! Onde é que a gente vai se encontrar? Mano, eu quero saber de pai, meu filho, calma tua boca, quem manda aqui sou eu, seu filho de uma puta. Onde a gente vai se encontrar pra resolver essa bagaça aí, hein? Você tá achando que eu vou te encontrar, eu não tenho que encontrar com você, não, velho, você tá bizar, né? Não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem moleque, então você se fode aí. Vai falar ou não vai falar onde tá o dinheiro? Se você não tiver dinheiro, se não tiver moto, eu vou buscar o seu e o seu e o seu filho. Foda-se, meu filho, só quero saber do meu primo. Meu primo não, do moleque aí. Mano, esse menino tá mais brisado que eu, hein, ô cumpadre. Ô, 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 na moral, meu irmão, vamos fazer um ponto de encontro aí logo e traz umas cannabis aí pra mim, que eu tô afim de dar um tapinha, tá ligado? Ih, Jamal, aí o cara é brisado, mano. Ô, 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 meu irmão. O irmão tá viajando, cara, já te falei isso, né? Traz a de 20, meu irmão. Eu conheço o Jamal, sim, o Jamal é meu parceiro, hein. Eu quero que eu droga pra ele ainda, mano, tu bota a fita dessa, cê tá escutando? Vamos botar no vivo a voz pra cê escutar aqui, meu parceiro. Não, mano, fala de novo aí que o meu parceiro não tá entendendo, cê... Eu tô querendo 50 mil, tu tá querendo droga, meu irmão? Ô, parceiro do seu amigo, meu caralho, cara, eu já estressei o bagulho já, mano. Tô estresseando aí, eu não tenho vergonha aí, eu não tenho vergonha aí, eu não tenho vergonha aí. Ô, meu irmão, na moral, eu te dou dinheiro de uma moto, só passa o local aí de encontro, tá ligado? Local de encontro, meu irmão? É, meu irmão, uma hora a gente tem que se encontrar... Cê tá achando o quê? Cê tá achando que eu sou o quê? Cê tá achando que eu sou o quê? Cê tá achando que eu sou o quê? Cê tá achando que cê pode ficar tomando... O que eu sabe, eu liguei, foi pra ele, não foi pra você. Eu não quero saber, o telefone é meu. Rastrei, 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 galera, rastrei. Então, moleque, eu vou passar pro moleque, que também. Vamos descer lá, vamos descer lá. Alô? Desliga, desliga, já rastrei, já. Nossa, mano, agora é só a gente ir lá, né? Rastreou aí, né? Rastreou eu, rastrei, rastrei, hackei. Caralho, a gente sabia que cê era hacker não, hein, mano. Não, pô, eu gosto de brincar com essas paradas, tá ligado? Que que é aquele aplicativo do Android lá, ou... É... Igual aquele raio-x no celular? É esse aí mesmo. Caralho, funciona mesmo, tio. Nossa, vou baixar depois, hein. É, né? Não, tem que pagar seis reais. Que isso, cara? Não, não, a televisão recorra lá. Tem que ligar lá pro número que aparece na televisão da recorra. Pô, vamos logo, vamos logo. Vamos fazer a contagem. Vamos lá, boa água. Vamos fazer o seguinte, dependendo do lugar que estiver lá, vamos fazer uma distração. Eu faço uma distração, vocês vão dando aquela... Como é que cê diz? Aquela flanqueada, né? Aham. Aí cês pegam eles por trás enquanto eu distraio eles. Tranquilo. Viu, então? Vamos partir pra lá, então, mano. Nossa, cara, eu tô ansioso, hein. Ô, galera, obrigadão mesmo, hein. Eu queria agradecer a vocês aí por ter pegado uma roupa pra mim também, viu? Eu queria agradecer de cor, né? Opa. Pegou roupa pra todo mundo, só eu que tô aqui com a minha roupinha. Ah, ninguém pegou roupa não. Ah, tu não vai fazer nada mesmo, tem o nosso motorista da rodada. É aonde, hein? Acho que é nada. Aí, vim para essa porra aí, meu. Ih. Desce, desce aí. Ó, eu vou ligar o Bluetooth e vou distrair eles, hein. Oh, beleza. Ó, amor, segura aqui essa arma aqui. Você, ó. Ô, Boba, tem uma pistola aí de baixo, quer pegar? Ô, vou pegar aqui. Cuidado, hein. Ô, pega a visão, hein. Espera, não chega atirando, não. Deixa eu desligar um pouquinho. Beleza, vou guardar a van aqui no beco. Tá ficando maluco, Boba? Para, para, Boba. O que você é doente? Estou aqui, o doente. Ah, então vou botar no outro lado de trás. Ai, meu Deus. É, não. Cuidado aí, hein. Era onde? É ali na frente. Dá para ir, dá para ir. Ali. Oh! Oh, rapaz, tudo bom? Tá meio calado. Hein? Vamos, rapaz. Que bagunceira é essa aqui na minha quebrada, meu irmão? Oh, parceiro. O negócio é o seguinte, velho. Eu estava aqui querendo pegar aquele bagunzinho daquela que eu falei com vocês, sabe? Aparece bem. Aí, eu cheguei pensando, eu falei assim, eu vou tocar um pouquinho aqui, ó. Que medo é essa, tio? Você está querendo o que, meu irmão? É o cara todo, velho. Cadê minha maconha? Mete o pé daqui, velho. Eu estou querendo matar você, não. Oh, 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 rapaz. Oh, rapaz. Meu amorão, deixa eu conversar contigo aqui. Eu estava tocando aquele rock violento, sabe? Eu estava batendo aquela... Aham. O que ele está pegando? Aí eu comecei a ver no YouTube um canal lá de um cara chamado... É... Michael Soft, sabe? Michael Fox. É. Cara, eu não tenho uma careca brilhosa? Não, não. Eu conheço esse cara não, meu amor. Muito bonito. Eu conheço o canal chamado PTK aí, mano. Eu gosto de ir mais do canal, do Indicara. Posso me apelar a luz aí? PTK aqui, rapaz. Cara, moleque. Vamos embora, galera. Oh, para aí, rapaz. Oh, muu. Que é morto aí? Tá bom, porque que é isso, cara? Vem dormir, vem dormir, vem dormir. É ele. Vem dormir. Segura, segura. Segura o U. No Guru. No Guru. No Guru. Ai, vamos entrar aqui, vamos. Vai. Cuidado, cuidado. Que que é isso aí, Boba? Calma, calma. Vai, avança mais uma. Conde, se esconde, se esconde. Vem, vem, vem. Quem é que vem aqui? Deita no chão, narico. Deita no chão. Deita no chão, hein? Vai, mano. Vem devagar, vem devagar. Passa, passa, passa. Deita no chão que eu escutei uns pipocos lá fora. Eu sei... Eita, mano. Ai, 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 ai. Para aí, meu irmão, parado. Levanta, mano. Que porra é essa, meu irmão? Levanta a mão, filho da puta. Filho da puta é você, rapaz. Levanta a mão. Levanta a mão. Levanta você primeiro, então. Tá bom, levantei. É, então eu vou levantar também. Vamos dançar lá, vai na lheira, bora. Ai, meu salingueiro. Para, meu irmão. Tá achando que é o que isso aqui? Conta-se vocês, meu irmão. Recarrega a tira, vai. Tá bom. Vamos levantar no carro. Caralho. Tá bom. A poeira. Tá bom. Tá bom, desculpa. Poeira, poeira aqui. Tá bom. É, só tem um problema, hein. Olha aí que eu vou olhar aqui atrás. Ele tá morto, né? É. Nossa, ele subiu uma poeira aqui, hein. Ô, Boba, vai ficar doidão aí, né? Ei. Ah, não, é o corpo. Nossa. Caralho, cara. Ele tá morto, cara. Não, mas não foi a gente. Ele já tava, você viu? Teu primo. Quem que morreu? Teu primo? É. Nós passamos aqui, deixa eu reviver. Peraí, peraí que eu vou fazer uma técnica muito antiga aqui, calma. Caraca, ele tá morto. Sobrevive, vai. 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 Tô escutando. Peraí. Mô, eu acho que tá funcionando. Vai. Já era, já era. Nossa. Levanta. Não faz isso, não chuta cachorro morto. Mas não é cachorro não, é uma pessoa. Para com isso. Ai, desculpa. Ai, dona Lúbita. Para que eles não. Ah, vamos embora, vamos. É, já era. Vamos, vamos embora, vamos embora. Vamos chamar a polícia, galera. Vamos chamar a polícia. Já chamou a polícia lá de fora. Vamos chamar a polícia aí, galera. Isso aí. Chamou a polícia, viu? Que? Chamou a polícia, pô. Chamou a polícia pelo que, meu irmão? Oxe, tem duas pessoas mortas ali, pô. Tem que chamar a polícia. Peraí, peraí. Ele tá vivo ou tá morto mesmo? Tá morto, pô. Tá morto. Ah, morreu, morreu. Então é isso aí, galera. É, eu ia falar isso aí. É, é isso aí. Vamos embora pra casa. O vídeo vai ficando por aqui. Se gostar de deixar o like, se inscrever aí no canal e que eu participo desse vídeo aqui foi o Raisman de General VTK, Bianca irritada em Microsoft. Deixa um salve aí. Salve. Salve. É, até eu deixei o salve daí. Então é isso aí. Fui. Ah, vai ficar morto aí, meu irmão. Ô, rapaz. Fui. Eu, rapaz.